Prepare coração, vai começar a etapa semifinal do campeonato para esse 2014. Neste domingo tem Independente e Remo. O Leão Azul enfrenta um galo elétrico em Tucuruí. E a gente, é claro, mostra tudo ao vivo. Mas quem é apaixonado por futebol, sabe que não pode faltar aquele bate-papo antes do jogo. A gente te espera um pouco mais cedo no nosso meio de campo. Apoio Cultural, extra-farma, para você viver melhor. Prefeitura de Belém, rumo aos 400 anos. Vem com a gente fazer a Belém que a gente quer. Realização, cultura, rede de comunicação. Governo do Pará, trabalho em todo canto, para toda a nossa gente.